Autoriza o árbitro! A saída é do Salgueiro! Remus Salgueiro a partir de agora pra você aqui no Esporte Interativo, a rodada é a rodada de número 9. O sol já foi embora, né? Praticamente, já não tem mais sol no gramado, na arquibancada praticamente foi embora todo também. Que jogada do Jean, entrou na área, foi passando, caiu, tem rebote e o Vinícius encaixa! Olha essa bola lá embaixo, condição legal, vem o chute, a bola desvia, sobra pro Cássio, mandou pro meio, pintou! O travessal! Voltou e o Vinícius pega! Álvaro com o gol vazio, perde a chance pro Cacará! Vai de pé direito, levanta pra área, olha o desvio! Zagueiro ao Luiz, Eduardo meteu a cabeça e a bola passou perto! E é tiro de meta pro clube do Remo! Eduardo Lamos, a bola é pra ele! Abriu, Pimentinha, Eduardo tá na área, o Edgardo chega do livre do outro lado, cruzamento pro Luiz, Eduardo passa à direita! Teve a chance de fazer o seu primeiro gol com a camisa azulina! É uma partida muito consciente do Salgueiro. Jean, ganhou do tsunami, entrou na área, rolou, a bola passa, pintou! Cássio, gol! Do Salgueiro! Cássio! Mortal! Velocidade pura! O Salgueiro confundindo a defesa do Remo, chegando forte, o Vitor Sérgio tinha alertado e a bola vem do pé do Cássio! Autoriza o árbitro, a saída do clube do Remo, o segundo tempo já começou no Bandeirão! Olha essa bola pro Edgardo, deu uma escorada, passou Flamel no fundo, por entre as pernas, bola escorada do Ranieri em cima dele! E é tiro de meta pro Salgueiro, mas a galera já aplaudiu o lance do Flamel, né? Vamos ver primeiro o lance aqui do Totti, passou, bonito, esqueceu da bola! O time já começou ofensivo, na teoria ficou ainda mais ofensivo com as mudanças! Ó a roubada de bola, Álvaro Lama por cima com o desvio! Volta pro Jaquinha, deu uma roladinha nela, consegue levantar na área, vamos ver o Gabriel, botou de cabeça, defesa do Mondragão! Piauí já não valia nada, o Gabriel Lima tava impedido! Vai de pé direito, levanta, sobe Piauí, ele vai tentar de novo, Piauí, defesa do Vinícius e depois o Jaquinha atira! Piauí a queima a roupa, quase matou o jogo! Flamel, levantou, desvio, vai sobrar pro Luiz Eduardo, o Mondragão chega antes! 49 minutos, é fim de jogo do Mangueirão! Que vitória do Cacará e vaias do torcedor azulino, deu Salgueiro 1x0 pra cima do Remo!